Quando puder, é só falar. Pode começar. Boa noite, gente. É um prazer enorme dar prosseguimento a esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, trazendo os trabalhos dos alunos e convidando um especialista para discutir com a gente sobre o tema da noite. E estou, assim, extremamente feliz pelo convite aceito do professor Isaías, que é um estudioso do tema e não tenho dúvidas que vai ser uma noite de muito aprendizado. Então, as alunas nossas lá da Estácio Citar, a Paula, Thaís, Monique, Damares... Mais faltou alguém? Mariana. Mariana. E que vão fazer a apresentação desse pôster que foi para o Consorperge nesse período, agora no Congresso. E elas estudaram muito sobre o tema e vão nos apresentar o trabalho, essa revisão de literatura que elas fizeram. E depois, então, eu vou passar para o professor Isaías, mais uma vez agradecendo a generosidade da aceitação do convite. E vamos aproveitar tudo. Então, por favor, façam perguntas, coloquem no chat que nós vamos ter muita coisa para discutir essa noite sobre um tema que é muito rico, muito importante e que as pessoas conhecem pouco, né? Sobre esses riscos do uso do álcool na gestante para a criança. Então, a palavra é sua. Paula. Obrigada, Beth. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutor Isaías, por estar aqui com a gente. Eu vou botar... Vou compartilhar a tela aqui. O nosso trabalho é sobre o transtorno do espectro alcoólico fetal, uma análise biopsicossocial. O nosso grupo, como a Beth já falou, é composto pela Damares, Mariana, Monique, eu, a Thaís e a nossa orientadora é a professora Elisabeth. Então, o transtorno do espectro alcoólico fetal é uma designação de condições que podem ocorrer em uma pessoa se a mãe dela consumir álcool durante a gravidez, né? O quadro clínico do transtorno pode variar desde alterações do comportamento cognitivo até a tríade clássica da síndrome alcoólica fetal, que é caracterizada pelo retardo do crescimento, por desmorfias faciais características da SAF e a normalidade do neurodesenvolvimento. Na idade adulta, é comum que esses pacientes tenham alguns desajustes comportamentais e aí alguns desses pacientes podem estar envolvidos com conflitos com a lei. E pela alta prevalência e um diagnóstico difícil, né? Porque o transtorno, ele envolve não só as características físicas que a SAF tem, então é um diagnóstico um pouco mais difícil do que o da SAF. Então, é fundamental a gente tentar minimizar a exposição fetal ao álcool, né? Para a gente evitar esses efeitos teratogênicos e, consequentemente, as consequências biopsicossociais tardias que esse transtorno pode acarretar. Os nossos objetivos, o objetivo geral é apresentar uma revisão de literatura a respeito do transtorno do espectro alcoólico fetal, considerando a sua influência em fatores biopsicossociais. E os objetivos específicos são descrever o quadro clínico dos efeitos relacionados ao transtorno, discutir as possíveis formas de tratamento e as possíveis intervenções para o controle de danos e evidenciar a influência do transtorno no comportamento social, que é capaz de interferir no cenário judiciário também. A nossa metodologia foi uma revisão da literatura, né? Dos artigos nas bases de dados da Bireme, BVS, Google Acadêmico, Lilacs, PubMed e Cielo entre 2008 e 2018 nas línguas portuguesas, inglês e espanhola e a gente utilizou como descritores transtorno do espectro alcoólico fetal, síndrome do alcoolismo fetal, e quadro clínico, epidemiologia, tratamento e consequências biopsicossociais. Desses artigos, a gente selecionou 21 artigos e utilizamos também os protocolos sobre o tema nos sites da OMS, dados da DataSus e manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2008 e da Sociedade de Pediatria de São Paulo de 2010. Em relação ao quadro clínico, a síndrome alcoólica fetal, ela possui algumas características faciais características. Então, a criança pode ter uma microcefalia, um nariz curto e um naso mais rebaixado, a fissura palpebral curta, o lábio superior mais fino, as pregas epicânticas também, e o impacto teractogênico do álcool, ele pode proporcionar déficits nas funções cognitivas, de atenção, memória, processamento das informações, habilidades motoras e resolução de problemas. E aí, isso tudo pode interferir no funcionamento social da criança e acarretar déficit de comportamento adaptativo, na competência social, na comunicação e nas atividades cotidianas. Em relação à epidemiologia, nos países desenvolvidos, a taxa de prevalência do transtorno do espectro alcoólico fetal, ele varia na faixa de 2 a 5, em cada 100 nascidos vivos e as taxas da SAF são um pouco menores, né? E variam entre 4 a 12 em cada 1.000 nascidos vivos. No Brasil, de acordo com o dado do Sinan, o maior número de casos notificados está no Sudeste, no período de 2008 e em 2020, que a gente pesquisou, mas esses dados, eles podem não caracterizar a real situação brasileira, né? Pelo difícil diagnóstico do transtorno e também porque existe uma subnotificação desses casos. Em relação aos critérios diagnósticos, esse primeiro quadrinho, ele mostra as cinco categorias dos critérios diagnósticos da síndrome do alcoólico fetal e dos efeitos relacionados ao álcool. Então, a 5 é uma exposição materna confirmada e uma desordem de neurodesenvolvimento relacionado ao álcool. É uma mais branda, assim. Não necessariamente vai ter uma alteração física, né? Então, provavelmente não vai ter a desmorfia facial nessa categoria 5 e a 1, e aí vai variando até chegar à categoria 1, que é uma síndrome alcoólico fetal com exposição materna ao álcool confirmada, com a tria de clássica, né? De retardos de crescimento, desmorfia facial característica e a normalidade do neurodesenvolvimento. E aí existem alguns sintomas que estão, que são frequentemente relacionados a cada idade. No recém-nascido, a gente pode analisar um déficit de crescimento, uma dificuldade de alimentação, um neném um pouco mais irritado, distúrbio de sono, anomalias congênitas também podem estar presentes, como defeitos cardíacos, deficiências límbicas, lesões de pele. A criança pode apresentar epilepsia, convulsões. E aí, na infância, também uma deficiência de crescimento, né? Uma criança um pouco mais intrusiva, falador, com um déficit de atenção, imperativo, mais irritado, com um pouco de... Entende pouco as interações sociais, né? Uma dificuldade na compreensão e expressão da linguagem. Poucas habilidades motoras finas e grosseiras e um déficit de memória e aprendizado. E aí, na adolescência, a gente vê um pouco de entendimento de conceitos abstratos, assim, pode... O adolescente pode abandonar a escola, ter mais propensão à delinquência e a problemas psiquiátricos também. E na vida adulta, uma redução das atividades diárias, uma propensão à delinquência também, distúrbios psiquiátricos, como na adolescência, desemprego e... E aí, não há um tratamento específico para o transtorno, né? Você prioriza o tratamento dos sintomas que vão aparecer. E aí, por conta disso, o Canadá criou uma estratégia que é dividida em quatro níveis para tentar reduzir o consumo de álcool durante a gestação e, assim, diminuir os danos, né? E aí, no nível 1, seriam umas iniciativas universais de prevenção como propaganda em televisão, algo para a população geral, né? No nível 2, há uma prevenção seletiva de mulheres não grávidas com fatores de risco, então, uma mulher em idade fértil que é alcoólatra, então, seria uma prevenção mais focada para essas mulheres, né? Mulheres em idade fértil que têm algum comportamento com maior consumo de álcool, assim. em nível 3, no nível 3, já uma prevenção mais focada no contato individual das gestantes com as gestantes, então, no pré-natal, abordar essa parte do consumo do álcool e, no nível 4, quando esse consumo de álcool, quando a gestante manteve esse consumo de álcool, então, o nível 4 seria como um apoio às puérperas que mantiveram o consumo do álcool e ao acompanhamento das crianças que que nasceram com as mães fazendo consumo de álcool durante a gestação, né? Então, na literatura, a gente viu que o diagnóstico do transtorno é difícil e isso vai acarretar em repercussões no aspecto biopsicossocial. nacional. A exposição pré-natal ao álcool, ela pode incluir o aumento da dependência de drogas e incidência de múltiplos transtornos mentais nos filhos dessas usuárias e não há tratamento específico para o transtorno, então, a gente precisa focar na prevenção. A gente deve enfatizar a gestante da importância da abstinência total ao uso de álcool porque não existe um limite seguro do consumo de álcool durante a gestação, então, a gente precisa focar nisso durante o pré-natal e por ter consequências danosas e que não tem tratamento, a gente precisa desse acompanhamento pré-natal ácido e minucioso para tentar combater esse problema de saúde pública. Então, foi isso o nosso trabalho. Muito obrigada. Vou tirar a apresentação aqui. Bede, eu acho que você está sem som. Ai, desculpa, estou sem som. Então, parabéns, Paula, parabéns, meninas, muito bom ter feito esse trabalho com vocês, pelo interesse, pelo desejo de aprofundar o saber e fizeram muito bonito, apresentaram o trabalho com a Soperge e hoje nós estamos aqui com a presença, com a nova presença do professor Isaías Soares, que é o presidente do departamento científico de genética da Soperge, professor da Unigran Rio, professor da Unifeso, da Universidade de Teresópolis, e vou agora passar a palavra para eles, para ele mais uma vez agradecendo a gentileza da aceitação do convite e queremos ouvi-lo, ouvir muito o que você tem para dizer para a gente. Primeiro, muito feliz pelo convite, muito honrado, uma responsabilidade muito grande e como eu falei para você antes, eu tenho muita empolgação e gosto de participar de atividades das ligas, porque é o aluno que tem iniciativa da escolha dos temas, então eu é que estou feliz, eu é que agradeço, eu agradeço a você e parabéns para a Paula que apresentou muito bem esse trabalho a princípio quando eu fui lendo, eu não vou conseguir fazer tudo isso e fez, então o trabalho está muito bom, muito bem redigido, está muito bem diagramado, muito bom, parabéns, então eu estou à disposição, como é que está a questão dos chats, das perguntas, se tiver pouca pergunta, eu posso fazer, o Diego pode apresentar uma apresentaçãozinha de pouco, bem rápido, só para a gente introduzir, assim, a Paula já falou muita coisa, mas eu posso complementar com alguma informação, pode projetar, Diego, enquanto isso eu estou à disposição de perguntas, ainda não temos perguntas, mas vamos ter, temos perguntas, eu quero fazer algumas perguntas também, mas deixa, deixa você falar um pouco sobre o tema, eu acho que vai ser muito lindo para todos nós, fica à vontade, quer ouvir sua experiência, que eu sei que é bastante o tema, então pode ir, Diego, então, é, essa, essa questão da teratogênese, é um problema de saúde pública que está se tornando atualmente muito grave, e a gente separa as doenças genéticas, quando eu tenho alteração genética, e as de teratogênese, então, pode ir, o tabagismo, também, essa foto apareceu na internet, uma modelo muito grata, a mulher grávida, fica mais bonita, e ela fumando, não, não bate a energia, agora, lembrar, pode ir, o cigarro consumido pela mãe, também afeta o feto, e geralmente, eu coloquei aqui, porque vem junto ao tabaco de cocaína, então, esse trio vem muito junto, pode ir, então, isso durante a gravidez, a gente sabe que é tolerância zero, para fumo, cocaína, e para álcool, pode ir, então, é como se o bebê, também, fumasse, só que lembrar, quando a mãe fuma, ela tem vários produtos tóxicos, são mais de 4 mil produtos, mas, para o feto, vai a nicotina, e o principal efeito da nicotina, é o vaso, o xilindor, pode ir, então, o tabaco, a criança, ela vai desenvolver mais, uma insuficiência placentária, com o recém-nascido pique, então, o principal efeito do tabaco, é nascer uma criança pique, não tem associação, com mais outros efeitos, pode com prematuridade, apneia, mas, assim, não tem o efeito sobre, de teratogênese, pode ir, o efeito que eu digo, que induzir a malformações, de congênitas, pode ir, então, assim, o tabaco, a gente sabe, o principal efeito, eu recém-nascido pique, nasci uma criança, pequena, para a idade extracional, parto prematuro, e pode ir, síndrome de morte súmita, e alterações do sistema nervoso central, mais pela diminuição do fluxo sanguíneo cerebral para o feto, placentário, pode ir, o mesmo raciocínio, é para a cocaína, a cocaína é um vaso, pode ir, é um vaso constritor, então, o efeito da cocaína é muito semelhante ao da nicotina, só que o efeito mais potente, pode ir, então, a nicotina é um vaso constritor, então, faz uma vaso constritor, diminui o fluxo sanguíneo, o feto placentário, pode ir, e isso leva a uma misturação hidroterínea, o principal efeito, pode ir, insuficiência, o feto placentário, então, o principal efeito, é nasci uma criança, pode ir, e o álcool, então, finalmente, chegamos no álcool, o álcool, pode ir, olha, e se é muito ameditivo, frutoso, né, aqui, o vinho, né, então, a foto agora da mulher que fumava da mulher, com a bebida, então, isso é totalmente, é, surreal, né, então, são essas duas condições, pode ir, que tem que ser evitada na gravidez, e as crianças, tomam esse, pode ir, né, o que é que o álcool faz? Então, é importante, é, a gente entender, uma questão que a gente pode levantar, para discutir daqui a pouco, é, uma mulher, do, um drink, outra fez, uma bebida, tipo, binge, né, todo mundo sabe o que é binge, é quando você ingere uma grande quantidade de comida, de uma vez só, então, a gente sabe, efeito, bebê, binge, e, outras, são, pingulças, tomam muita quantidade de álcool, quase que diário, de ficar, bívida, e, e a criança não nasce tão afetada, então, essas questões, até hoje, não são a resposta da literatura, o que se sabe, é que quando a mãe bebe, o álcool, a álcool, que está na corrente sanguínea materna, ela atravessa difusamente, igualmente, a placenta, e atinge o feto na mesma concentração, da mãe, então, se a mãe está bêbada, a criança também vai estar, com o alcoólico, bem alto, e ainda tem um detalhe, uma parte do álcool, fica no dígito amniótico, e esse, a criança, depois de beber desse dígito, pode estar tomando, os seus 30 e 60, aí, entre o dedo, então, o álcool, principalmente, no início da gravidez, até a quinta sete, na cidade gestacional, ele produz os efeitos, graves, se a gente comparar, neste período da vida final, eu tenho, a organogênese, então, eu tenho inicialmente, aquela senhora, acho depois, os três foguetes, eu tenho perguntado, nesta idade, o que é que eu preciso? Tem som ambiente que está abrindo? Não sei se está prejando. O seu som, às vezes, está sumindo, está alternando. é o meu som ou é o seu? O seu, o seu. Porque eu estou sentindo assim, está vendo esse barulho de fundo? O barulho de fundo. Então, o que acontece? Nesse processo da vida final, eu tenho, as células precisam se comunicar entre si, as células se dividem, então, eu preciso duplicar o DNA e depois corrigir os defeitos da replicação. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 100 trilhões de células no nosso corpo, um adulto. Esses 100 trilhões de células são originados de uma única célula. então, o maior processo que ocorre na vida introterina, no início, no primeiro trimestre, é a mitose. E a cada divisão celular, eu tenho a duplicação do DNA e a necessidade de corrigir os erros que sempre acontecem após uma duplicação do nosso genoma, que é 3,5 bilhões. Então, naquele período de vida embrionária, a criança tem aqueles folhetos, as camadas, eu preciso que os tecidos se comuniquem entre si, que é, as células têm que ter adesão e migrar. Então, essa questão da migração é fundamental nesta fase. Agora, vamos imaginar que a mãe bebeu. Então, o álcool interfere em todas as etapas deste processo. Por isso que ele pode ser, e eu até acho que, eu já vi mãe que bebia muito e a expectativa era que a criança nascesse extremamente comprometida e não nasce. Então, tem alguma proteção divina aí para as mães que... Então, olha, o álcool interfere na maturação, na migração, na adesão e das membranas celulares. Então, todo aquele processo que é fundamental na vida fetal fica atingido. e principalmente a questão da... Pode ir, Diego, da questão do dano do DNA. Então, uma das principais alterações do álcool é lesar o DNA e, inclusive, diminuir o processo de reparo do DNA que acontece que na vida fetal isso é muito importante para corrigir os erros de replicação. Então, daí, a gente entende que o álcool é extremamente danoso, para o feto. Pode ir, Diego? A mãe que bebe, eu tenho aquilo que a Paula já apresentou, não é? Então, eu tenho a síndrome álcool fetal e o espectro, o efeito do álcool fetal, né? Que a gente chama em inglês FASD, né? O transtorno do espectro do álcool fetal. Não é? Então, eu acho que a... Na prática, a gente divide nessas duas condições. Ou é FASD, que é F-A-S-D, ou é SAF. Então, a SAF tem que ter quatro critérios. Pode ir, Diego, que é um atraso do crescimento, geralmente menor do que o percentil 10, porque lembra aqui, o álcool inibe mitose. Então, aquela criança vai ter menor quantidade de células. Tem que ter um envolvimento de sistema nervoso central, que pode ser, aqui, microcefalia, atraso do desenvolvimento, hipotonia, então, crises convulsivas, qualquer sintoma neurológico, mas principalmente o comprometimento cognitivo, com atraso do desenvolvimento e depois evoluiu para a deficiência intelectual. A face, que a gente vai mostrar bem, e uso do álcool. A questão é, por que que eu acho que o diagnóstico é mais difícil? porque a mãe muitas vezes ela nega que bebeu. Então, eu tenho muito, assim, já aconteceu comigo várias vezes, a criança tem tipicamente a SAF e a mãe diz que não bebeu. Aí a gente faz um questionário mais privado e ela começa a chorar e dizer que bebeu. Certo? Então, eu preciso, agora, esse critério do uso do álcool, você não saber disso. por exemplo, uma criança que você não está com a mãe, está com a avó, é de uma instituição, a criança foi abandonada, você considera como positivo, mesmo você não tendo a afirmação que a mãe bebeu. Mas só o fato de você não saber disso, você considera como positivo. Pode ir de... E aqui, o fenótipo facial é muito típico, então eu tenho o comprometimento da fenda palpebral, do filtro e do lábio superior. Então, quando eu tenho essas três áreas da face comprometidas, isso é típico, a gente olha e diz é teratogênese, então a fissura palpebral ela é curta ou é muito comum a pitose palpebral. O filtro, essa distância entre a columela e a borda superior do lábio superior, ele tem um desenho e um tamanho. Na síndrome do ocufetal, ele não tem esse desenho, ele é apagado e ele é bem alongado. E o lábio superior fino é muito característico, então é como se fosse uma menina, ela não tem onde passar batom. Essa borda vermelha, a gente chama essa parte do lábio que é vermelho, que não é pele nem mucosa, é um tecido diferente, então ela é extremamente fina. É muito comum também o telecanto, que eu aumento dessa distância daqui para cá, o epicanto, que é essa prega aqui, mas isso não é específico. Geralmente aqui a base nasal é plana e alargada, o que é específico é fenda palpebral, filtro e lábio superior fino, filtro alongado e apagado. Pode ir de... Essa criança aqui, a mãe dessa criança bebia todo dia, ela não ia para casa, ela bebia, ficava com intoxicação alcoólica aguda, dormia na rua, ela vivia assim, 24 horas com nível de álcool lá em cima. E eu observo aqui, olha, pitose palpebral, fissura palpebral bem curta, observa o filtro bem apagado e o lábio superior fino. Então, estes sinais, eles podem acontecer também em outras síndromes de teratogênese, por exemplo, a síndrome da hidantoína fetal, que é decorrente do uso de anticonvulsivante. A gente chama hidantoína, mas pode ser fenobarbital, pode ser qualquer anticonvulsivante. Dá também um quadro com alteração de fenda, filtro e lábio superior, mas não é tão característico como no álcool. Pode ir de... Aqui, olha, o fenótipo facial, a pitose palpebral, o filtro bem apagado e o lábio superior muito fino. Ela não tem como passar, digamos, se ela quisesse passar a baton, não tem a borda vermelha do lábio superior. E a distância aqui também é comum, mas não é específico do telecanto, que é o aumento dessa distância, a base nasal bem plana e é comum também a picanto, que é essa prega aqui na borda medial do canto interno do olho. Ok? Mas o que caracteriza mais é a fissura palpebral curta ou pitose aqui, o filtro e o lábio superior. Pode ir. Pronto. Então, Beth, eu estou à disposição. Tem muita coisa para a gente discutir. Eu estou... Como não tinha pergunta, eu resolvi fazer isso aí para a gente mostrar mais essas imagens de... do Sáfio. Ótimo. Excelente. Muito obrigada, professor. professor. Agora, a dúvida é a seguinte. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência no consultório, no ambulatório, vendo esse tipo de... acompanhando essas crianças, por exemplo, essas que têm a Sáfio, como é que fica essa evolução do ponto de vista psíquico, psicológico, às vezes mesmo psiquiátrico, biopsicossocial, que era o mote da nossa discussão no trabalho. A gente queria ouvir um pouquinho como é que... O que você tem para nos dizer desses acompanhamentos? Pois é, assim. Desse questionário que você falou, que a gente estava conversando aqui, que eu acho que é interessante para os alunos. Certo. Então, Beth, assim, a principal... A gente começa a pensar em álcool fetal, mas a criança tem atraso de desenvolvimento, tem déficit de crescimento, então ela tem, como eu falei, menor mitose, menor quantidade de células, ela vai ser pequena. E aí, a amnésia, a gente sempre faz aquela pergunta clássica, né? Eu gosto de perguntar assim, mãe, você soube que estava grávida no segundo mês, certo? Então, antes de saber que estava grávida, você tomou algum remédio? Eu não vou direto para o álcool. Você tomou alguma medicação, alguma... Porque aí eu quero depois, se tiver álcool, aí é que eu jogo para drogas ilícitas e tabaco. Mas você não vai direto. Você bebeu durante a gravidez, ela se assusta e diz não. Então, assim, durante a anamnese, nesse período, olha a atenuação, você não sabia que estava grávida ainda. Você tomou algum remédio? Ah, tomei para isso, coisa. E alguma bebida alcoólica? Aí, ela... Geralmente, ela diz, ah, eu bebi, mas eu não sabe. Depois que eu soube que estava grávida, eu não bebi mais. Aí, você tem mais elementos. Tem certeza? Então, o que a gente... Eu faço muito diagnóstico sem a informação de que a mãe bebeu. Outro dado importante. Geralmente, quando a criança não vem com a mãe. Então, vem com uma avó, com uma tia. Então, aí você fala, cadê a mãe? A mãe, ela... Aí, às vezes, ela já diz, ela é alcoólatra, bebeu muito durante a gravidez. Então, o fato da criança não vir com a mãe já suspeita, levanta a suspeita para a síndrome alcoólica fetal. Aí, a gente vai fazer o diagnóstico usando os critérios, os quatro critérios de SAF, se tem que é mais grave, ou FASB, né? Que é do transtorno do espectro alcoólico fetal. Quando não tem, na maioria das vezes, o que eu observo é que falta mais é o dado facial. nem toda criança, a mãe bebeu, às vezes, a mãe bebeu grande quantidade e ela não tem os dados da FASB. Quando não tem isso, mas ela tem atraso de desenvolvimento, tem comprometimento do crescimento, a gente faz um diagnóstico de FASB, não é? E aí, a gente tem acompanhado essas crianças. Hoje, se considera como uma das grandes causas de deficiência intelectual. Entenda, a deficiência intelectual é o QI menor do que 70 em crianças maiores de 5 anos de idade. Então, eu só posso, menor de 5 anos, eu falo que ela tem atraso global do desenvolvimento. Então, hoje é considerado o SAF como uma das grandes causas de atraso do desenvolvimento e depois de 5 anos de deficiência intelectual, que é o antigo retardo mental, que a gente não usa mais esse termo hoje. A gente usa deficiência intelectual. Então, é uma grande causa, tanto é porque a mulher, ela ficou mais independente, ela não casa com 20 e poucos anos e ela, muitas vezes, vai para a night, tem vida sexual ativa. Na night, ela, às vezes, bebe como binge e aí, assim, não há uma coisa que a gente pode discutir depois, é a quantidade de álcool e é feito na criança. Eu já ia falar sobre isso também. É. Então, assim, ela toma aquele binge e aí a criança nasce ou com FASD ou com SAF. O que determina isso? Não se sabe. Tem muitos fatores envolvidos. Idade da mãe. A mulher absorve mais o álcool porque ela tem mais gordura e menor quantidade de água. O metabolismo é mais devagar. Então, assim, ela é mais sensível ao álcool, o álcool tem um efeito maior e ela absorve mais do que o homem. Então, aí a gente faz o diagnóstico e acompanha. Uma coisa que eu, veja só, Beth, se a criança tem uma alteração genética, ela tem uma mutação, ela tem uma deleção, ela vai ter muita dificuldade de melhorar. Você faz muita terapia, faz muita... E o progresso dela é muito lento porque ela tem uma condição genética. Enquanto que na teratogênese eu estou com uma criança que geneticamente é normal. Então, o que eu observo? Eu insisto muito na importância das terapias de habilitação multidisciplinar. Fondo, físio. Uma coisa que eu observo muito no álcool é que eles são muito falantes, então eles não têm muito problema de linguagem. Eles falam, por exemplo, quando eles estão perto da adolescência, às vezes até a gente, essa criança não tem o Williams, porque ela é muito falante, muito... Então, o que eu observo? Com muita terapia, com muita atenção, aí a gente tem que fazer um trabalho junto da família, porque muitas vezes a mãe não está junto, tem a avó, uma tia, mas o que eu noto é uma melhora evolutiva. Então, na adolescência, eu noto que elas melhoram a cognição, a parte de performance na escola vai melhorando, porque é uma teratogênese, então tem a plasticidade do cérebro. e eu tenho notado, assim, eu não tenho visto problemas de comportamentais graves, tem, a maioria dos pacientes com SARF tem problemas de comportamento, mas no adolescente ou adulto jovem, eu tenho observado que eles vão melhorando, eles ficam mais calminhos e a parte cognitiva melhora, depende dos cuidados, principalmente com terapias, então tem que fazer muita terapia para ter a melhora. Eu não sei se era isso que você queria. E no distúrbio de comportamento, o que você vê mais? O que a gente vê mais é a capacidade de abstração diminuída, abstração, que abstração, então vai, vai, mas também eu noto que melhora. eu não vejo o autismo muito em SARF. Na minha experiência, eu não vejo, pelo contrário, eles são falantes, se relacionam bem, falam muito, eles têm uma vozinha parecendo uma nasalada, fina, e falam bastante, mas pode ter problema de interação no sentido de se sentir perseguido, de que os colegas estão ironizando eles, entendeu? Esse problema de ajuste social no grupo. É isso que eu tenho observado, a mãe fala, doutor, tem muito problema na escola, a professora reclama que tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, mas não é autismo, é uma dificuldade de se relacionar, elas se acham perseguidas, que as outras crianças estão ironizando dela, e isso pode gerar problemas de adaptação social na escola. Mas, assim, como eu lido com situações bem mais complexas, bem mais graves, a gente acha que o SAF é light, entendeu? Porque a gente está habituado a lidar com crianças, por exemplo, as síndromes neurocomportamentais, o problema comportamental é muito sério. Então, eu tenho muita criança que eu diagnostiquei quando tinha três, quatro anos, e hoje é adolescente, e eu noto uma melhora muito boa da cognição, se alfabetizam, se alfabetizam, com muita terapia. E você tem, assim, na terapia psicológica, vamos dizer assim, propriamente dita, tem alguma relação com, você acha que reage mais, reage melhor a TCC? Melhor o quê? A terapia cognitivo comportamental, porque eu já li sobre isso, em relação ao uso de drogas, principalmente o uso de canábis e outras drogas, que a TCC dá um resultado muito bom, em termos de resposta mais rápida e tal, isso você... Não, aí, assim, eu nunca vi indicação em pacientes com o SAF, porque, assim, eu tenho pacientes que no início era muito comprometido, muito, tinha uma deficiência, aí quando chegou cinco anos, deficiência intelectual grave, e eu sempre fico, o que eu tenho observado? Que o SAF não causa uma deficiência intelectual, então, quando a criança tem muito grave, eu fico procurando, será que ela não tem outra coisa associada que está dando? Mas um aspecto que eu acho importante é a melhora com as terapias. Então, assim, como com... Eu não vejo indicação, nunca vi, e, assim, os pacientes que eu acompanho nunca utilizaram, entendeu? Então, eu não tenho experiência sobre essa parte. Entendi. E, perfeito, deixa eu fazer aqui umas perguntas que estão no chat. A Thais pergunta assim, gostaria de saber se existe algum exame laboratorial ou de imagem que possa ajudar no diagnóstico? É, porque é o seguinte, o... a principal... O SAF, o álcool, não causa, viu, Beth, isso é uma coisa que muita gente pensa, não causa muitas malformações congênitas. Então, a principal malformação congênita é cardíaca, mas, no sistema nervoso, central, que é o maior... O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Eu posso ter diminuição da massa do cérebro, eu posso ter a genesia de corpo caloso, diminuição do cerebelo, então, eu posso ter... Mas isso não é nada específico, tanto é que a gente não pede... Então, outras malformações, pode ter malformações renais, de membros, eu nunca vi, eu só tenho visto de cardíaca, e cardíaca tipo CIV, CIA. Então, assim, o que acontece? Na primeira consulta, eu diagnostiquei SAF, eu peço uma imagem do cérebro, eu não peço tomografia, peço ressonância magnética, peço exame de fundo de olho, atendi a criança, fiz o diagnóstico de SAF ou FASD, aí eu peço ressonância da cabeça, fundo de olho, ecocardiografia, porque pode ter cardiopatia, e ultrassom de abdômen, para ver principalmente rim e óculos abdominais. Se eu não... E o exame físico eu faço para ver se ela tem defeitos de membros, às vezes o defeito de membro é uma clinodactilia, é uma sindactilia, é uma coisa leve, que não compromete a vida. Então, eu faço esse inventário, cérebro, olho, coração e abdômen. Não tem nenhuma malformação associada, e já o diagnóstico está feito, vamos colocar essa criança, aí eu gosto de conversar com a família, lembrar que a maioria dessas crianças não está com a mãe, certo? E trabalhar a avó, a tia que está cuidando da criança, e insistir nas terapias, ressaltar que a terapia tem um efeito bom, é isso que eu observo na minha experiência. Você vê uma criança bem comprometida, faz quanto mais terapias ela fizer, e aí eu acho que mais é mais, mais ela responde positivamente com melhora, principalmente da cognição e do crescimento, geralmente eles até podem fazer catch-up, melhora o crescimento, principalmente perto da adolescência, aí a gente vê aquela criança que era pequenininha está crescendo melhor. Eu sempre calculo a velocidade de crescimento em toda consulta, então eu vou calculando a velocidade de crescimento e vejo. Então, assim, depois da primeira, assim, três, quatro anos, eu não noto que a velocidade de crescimento é diminuída, ela mantém o normal e às vezes perto da adolescência até dá um estirão maior, até aumenta um pouco a velocidade de crescimento. então, assim, o que eu acho é, na minha experiência, diagnóstico faz insistir muito nas terapias, porque essa criança, isso, essa criança tinha um cérebro normal, ela não tem um cérebro com defeitos, com malformações, então, e eu não tenho visto malformações congênitas associadas à SAF, principalmente, assim, na literatura relata membros, eu nunca vi, às vezes, uma clínica é uma coisa assim, leve, o que eu tenho mais visto é a cardiopatia. Isso é muito bom, porque a gente tem como atuar para impedir complicações do futuro, né? Então, às vezes, a gente lida com situações que são irreversíveis, mas, se a gente tiver atenção, e daí a importância de uma boa anamnese, desse cuidado aí, desses detalhes que você falou em relação a aprofundar a questão com delicadeza, não é? Para que, realmente, a mãe se sinta confortável para falar sobre isso, é essencial, né? Agora, me diz uma coisa, em relação, ainda tem outras perguntas aqui, só para pegar o gancho, você falou aí, em relação a trabalhar antes da mulher engravidar, como é que é isso aí? O que é que se fala em relação a impedir? Porque é muito difícil, o álcool é difusamente utilizado e, assim, de uma forma legitimada, pode falar. Não, não, é isso, eu fico com uma preocupação. O álcool está enraizado, né? há pouco tempo eu orientei um trabalho que o aluno fez, uma pesquisa nos estudantes de medicina, o uso de álcool, binge. Sim. Binge que ele chegou a ficar, então, o que que acontece? Foi muito alto, foi mais assim, 80% dos alunos tomam álcool binge. Exato. Aí, tem um estudo, por exemplo, no Rio de Janeiro, 40% das gestantes bebem álcool. Pete, isso é um absurdo. Pois é. Em São Paulo, 33% das gestantes bebem, então, assim, elas acham, eu acho, que tomar uma dosezinha, e uma cervejinha não causa problema. Então, eu acho que tem uma concepção daí, por exemplo, na UERJ, com a doutora Raquel Boy, ela fez, estava fazendo um trabalho de prevenção, então, ela elaborou vários folders, até poderia ver esse, folders para gestantes. Agora, se você vai dar no pré-natal, ela já está grávida, o trabalho tem que ser antes. Então, a síndrome álcool fetal é 100% prevenível. tolerância zero para o álcool, mas a mãe tem que entender. Então, ela acha que tomar uma dosezinha não faz mal. Então, assim, a prevenção, 100%, mas pré-gravidez. Então, se a mãe pretende engravidar, o problema é que aquelas que planejam não bebem. E as que não planejam ficam grávidas, não sabem que estavam grávidas, é aquelas que tomam, que bebem mais. mas eu acho 40% das mulheres beberem durante a gravidez. Eu acho isso um absurdo. Pode falar. Eu imagino que não tenha um período para isso, mas assim, a pessoa planejou engravidar. Quanto tempo antes zero de álcool? Tem isso? Tem algum estudo falando sobre isso? Não, porque o efeito do álcool é o seguinte, a gente pode... O efeito do álcool é o efeito binge. Então, assim, não, ela bebeu binge ou bebeu uma dose pequena, não é? Não há uma relação entre a dose e o efeito fetal, a teratogênese, o efeito fetal. Não há. Então, não há. Então, assim, se ela bebeu, o que acontece? A mulher absorve mais o álcool, metaboliza mais rápido, mais devagar e tudo mais. E o que acontece? A mesma alcoolemia materna é igual a do feto. O feto ainda tem um detalhe de acordar um pouco do líquido amniótico. O que eu acho? A mulher, quando ela bebe, por exemplo, o que uma pessoa bebe e não sente, bebe dez chopps e não sente nada? E outra com o chopp pode ficar bêbado. Porque o álcool, ele é metabolizado em aldeídos, etanóis. É ele que causa o problema no cérebro. Então, o que acontece? O que eu acho que é um fator importante na minha experiência? Se a mãe ficou bêbada, nos casos de intoxicação alcoólica aguda, e a A, que a gente vai perguntar se a mãe ficou bebom, mas não vai dizer se estava bebom. Então, eu gosto de perguntar assim, mãe, ela confessou que bebeu. Aí, para mim, o efeito do feto está ligado a se ela teve intoxicação alcoólica aguda. Se ela ficou bêbada, lembrar que o mesmo álcool dela está no feto. Se ela ficou bêbada, porque os níveis de aldeídos e etanóis é alto. E é ele que causa o problema da fetopatia. Está entendendo? Então, para mim, se a gente poderia tentar fazer uma pesquisa, quanto mais episódios se a mãe ficar bêbada, mais dano para o cérebro do bebê. Mas eu digo assim, antes da mulher engravidar, tem algum... Não, assim, eles recomendam, assim, que a mulher, antes de engravidar, ela não deve consumir mais de sete drinks por semana ou três drinks por vez. Isso é uma recomendação da CDC, da academia americana, tal coisa. Mas, entendeu, Beto? Agora, se ela bebeu hoje, o efeito do álcool é rápido. No dia seguinte, não tem mais. Pode ficar um pouco... No caso, se ela não está grávida, não fica... O álcool não se deposita e fica... Ele é metabolizado logo e vai embora. Então, assim, eu não sei se a sua pergunta é essa. Por exemplo, a mãe bebeu hoje, então ela tem que esperar uma semana para engravidar? Seria isso? Por exemplo, porque eu li alguma coisa, a Paula até falou sobre isso um pouquinho, que existe uma... Naquelas categorias que a gente viu, que trabalharam a gestão, a mulher, antes da gravidez. E aí, como seria isso? Entendeu? Isso... Certo. Então, assim, essa... é a prevenção. Se você, por exemplo, como eu falei para você, a gente fez... A Raquel Fernão ou Ed, uns foda-se que era para distribuir no pré-natal. Sim. Mas a mulher já está grávida ali. Então, a ação deve ser antes dela engravidar. Aonde você vai procurar esse grupo de mães? Sim. Seria as mães na clínica de obstetrícia que pretendem engravidar. Mas o que a gente observa na prática é que aquelas que planejam bem a gravidez já não bebem. Já não bebem. Não sei se é isso, mas, assim, lógico que a ação do álcool, ela é 100% prevenível antes da gravidez. Então, ela não pode beber antes de engravidar. Antes de engravidar, ela pode beber, mas um tempinho depois ela é engravida. Engravidou, zero de álcool. Certo. Mas, assim, não há um efeito cumulativo do álcool. Ela tomou um porre hoje, aí engravidou na semana que vem. Não tem mais efeito. Sim, perfeito. A Thalita pergunta, medicamentos ou terapias para melhorar essa falha de abstração e ansiedade? Eu não tenho experiência com medicação. Às vezes, a criança tem transtorno, déficit de atenção, hiperatividade. então, a risperidona pode melhorar um pouco essa, a criança ficar mais atenta, mais concentrada. Porque um problema muito sério na criança, principalmente, a criança pré-adolescente é déficit de atenção. Então, ela já tem um déficit cognitivo, capacidade de abstração, matemática. Eu sempre faço uns testezinhos com a criança na consulta e eu noto que elas têm muita dificuldade em matemática. Mas, assim, quando você faz a terapia, então, ela vai melhorando gradativamente. E eu acho que algumas crianças podem se beneficiarem com a risperidona. Elas ficam mais centradas, mais concentradas, né? Mas, geralmente, isso eu faço junto com a neuropediatria, né? Então, a gente acompanha junto, né? Geralmente, essas crianças são acompanhadas também na neuropediatria, porque tem o envolvimento do sistema nervoso central, certo? Sim, entendi. Agora, Beth, essa questão também. Por que que uma mãe bebe muito e a criança, por exemplo, aquela criança que eu mostrei, a mãe bebeu todos os dias da gravidez e ela ficava com IAA, intoxicação alcoólica aguda. Então, aquela criança era extremamente, e aquela menina que está na adolescência hoje, e ela tem uma boa... Ela sabe ler bem, ela sabe troco, sabe? Ela está com a... Eu faço sempre assim, a idade funcional da criança e a idade cronológica. E ela melhorou muito na adolescência, muito, a parte comportamental, ela está bem falante, ela é bem alegre, tem um... Isso é uma coisa também que a gente observa. As crianças são mais alegres, mais falantes. e você... Então, assim, por que que uma mãe tomou só um drink binge e o neném nasceu com a síndrome? A outra bebeu muito e a criança nasceu com fase. Então, a questão é essa, o metabolismo, por exemplo, quando eu... Como eu já falei, se eu tomo 10 chopes e não se... Porque eu metabolizo o álcool devagar, eu vou ofertar para o meu cérebro menor quantidade de etonóis, aldeídos, e aí eu não fico bêbado. Aí, eu acho que, nesse caso, a mãe que metaboliza, sim, o efeito fetal é menor. Enquanto que aquela que produz uma grande quantidade bem rápida de etanóis, aldeís, vai para o cérebro e ela fica alcoolizada, o feto também está sofrendo. Lembrar que a mesma quantidade de álcool da mãe é do feto. Então, quando a mãe faz a intoxicação alcoólica aguda, eu acho que a maior probabilidade da criança ser mais afetada. Então, a mãe diz, não, eu bebi só um pouquinho, eu não fiquei bêbado em nenhum momento. O efeito, para mim, é menor. Então, para mim, o melhor parâmetro, que eu sempre pergunto isso, inclusive, eu escrevo na amnese, mãe bebeu, até o uso de álcool, com tantos episódios de IAA. Isso é uma dica importante aqui, viu, gente? Olha aí. Tantos episódios de IAA. E aí, isso daí aumenta para o quanto mais episódios de IAA, na minha opinião, não tem nenhum trabalho que diz isso. Os trabalhos, todos concluíram. Não há relação entre a quantidade de álcool e o efeito na criança. Lógico, uma relação, a mãe que bebeu muito, vai ter mais do que um que bebeu só um pouquinho, né? É dose dependente, né? De qualquer coisa, né? Mas, é interessante essa sua observação clínica, né? É. Aqui, a Damares pergunta assim, como é feita a abordagem com a criança logo após o diagnóstico? Não entendi bem o que a Damares quis falar. Quer falar, Damares? Quer? Porque a Damares é uma das alunas que produziram trabalho, né? Das autoras. Fala, Damares. Pergunta que... Você entendeu a pergunta? Eu acho que ficou... Não, eu entendi. Sim. Bete, porque uma coisa assim, logo depois... Sim, eu não sei se respondi aquela pergunta, então, dos exames. Então, não há um exame específico porque não há uma lesão, assim, um substrato anatômico típico do álcool. o que a gente usa são esses critérios do CDC, da FAD. Agora, assim, qual foi a pergunta dela sobre... Como é feita a abordagem da criança? É. Primeira coisa, Bete, na minha experiência, assim, para mim, a maior relação entre dois seres humanos é mãe e filho. Você deve concordar comigo. A gente que lida com criança é muito forte. Então, eu acho que a mãe sentir culpada é muito doloroso e muito traumático para uma mãe. Então, assim, primeiro, eu fiz o diagnóstico, eu não fico falando mais que a mãe bebeu de Kiko. Eu tento amenizar e até, assim, eu tento, se eu noto que a mãe ficou muito contrariada, muito triste, porque, assim, ela pode nem querer aquela gravidez no início. Quando ela estava grávida, ela poderia... Mas a criança nasceu, ela desenvolveu um vínculo e ela ama a criança. E ela perceber que o que ela fez prejudicou a criança é extremamente... Então, assim, eu procuro dar um apoio, amenizo a questão do álcool. Não, mãe, porque aí, jovem, eu tenho meio enrolation, sabe, assim, não, mas eu não... Assim, para ela não se sentir culpada. Aí eu digo, olha, a gente tem que fazer muita coisa por ele, vamos fazer as terapias, vamos cuidar, vamos... Então, para você amenizar essa culpabilidade da mãe, que eu acho que é muito perigoso. Culpa não leva a nada, né? Não leva a nada. Não vai resolver mais. E a mãe vai sofrer. Porque, assim, a mãe ama... Ela desenvolveu uma ligação, ela ama o filho. E aí, ela perceber que ela prejudicou o filho, quer dizer, no contexto da gravidez, por isso ela estava com problema, principalmente, uma coisa também que eu noto, Beth, o relacionamento da mãe com o pai. Isso é um fator que leva a mãe a beber. Então, assim, no contexto da gravidez, era uma situação, aí depois que a criança nasceu, então, eu acho que a gente tem que amenizar. E aí, diagnosticou, vamos fazer o plano terapêutico, né? Se chamar a neuropediatria para ver se precisava de alguma medicação e começar a fazer os... Certo. As terapias. Certo. A Maris respondeu, foi respondida a pergunta. Eu fiquei um pouco em dúvida do que ela queria exatamente saber, mas... Ficou claro? Era isso que você queria? Ficou sim. Obrigada. Ah, então ótimo. Sobre essa questão do uso, de álcool e drogas, né? O Diego me detonou aqui, me tirou, viu? Tirou. Por um minuto. Brincadeira. Agora, uma outra questão, eu não sei se... Respondeu a da Maris? Sim, respondeu. Ela disse que sim. Eu não sei se eu estou respondendo as perguntas, mas... Um outro conceito importante, que eu estava conversando com a Beth aqui antes de... Muitas vezes, a mãe bebeu e ela nega. Então, você sempre desconfia. Por exemplo, se eu atendi uma criança e eu vejo que ela tem sinais de SAF ou de FASD, e a mãe diz que não bebeu, é, eu sou crente, eu sou religiosa, não bebo. Calma. Então, existe um protocolo para você perguntar isso. Tanto é que, se você estiver numa maternidade e você for perguntar para a mãe direto, você, digamos, no puerpério, no segundo dia de vida que a criança nasceu, mãe, você bebeu? Ela vai dizer não. Ela responde direto. Imediatamente não. Hein? Imediatamente ela vai dizer não. Não. Aí, o que que acontece? Nem todas, algumas dizem que bebeu. Então, existe um protocolo chamado TACE. T-A-S-E. A-C-E. A-C-E. T-ACE. Esse protocolo, ele é utilizado em pesquisa para você estimar o risco das mães terem bebido, bebido durante a gravidez. Então, eu fiz uma pesquisa em que a gente pegou as crianças no segundo dia de vida fazia as cinco perguntas. Para vocês terem uma ideia, o T-ACE começa assim, qual a sua comida preferida? Então, ela está achando que você está falando sobre comida. Aí, a pergunta seguinte é, quando você come sua comida preferida, qual a bebida que você usa? Então, as que não bebem, vai dizer, suco de fruta, água, as pinguças, já diz, cachaça, vodka, vinho. aliás, aliás, o vinho não era para causar safra, viu? Principalmente, se for um pinô no ar, um pinô grite, um coisa, um carliné, um brunelo de montaltino não era para causar safra. É, não era para causar safra. Mas aí, o seguinte, aí, você vai perguntando, você vai pontuar essa mãe em cinco pontos, de zero a cinco. tem mais perguntas. Então, o que a gente faz? Pega esse formulário, aplica na maternidade, no segundo dia de vida, e correlaciona. Então, você vai dar um score para a mãe, zero, um, dois, três, quatro, cinco. Quanto maior a nota, maior a probabilidade dela ter usado álcool, mesmo ela dizendo que não usou. Porque, para algumas mães, tomar uma dose, uma cerveja, socialmente, no domingo, pode não ter problema. Mas, aquele, dependendo dos etanóis, como eu já falei, pode lesar o feto. Então, assim, eu tenho esse, até já tinha convidado a Beth, com os alunos da Liga, para a gente fazer, eu tenho um projeto escrito, e tenho o formulário. Então, é só aplicar o formulário, aí faz uma correlação entre o peso de nascimento, o comprimento, e o ápiga da criança. Então, a gente anota esses dados, e vai somando, quer dizer, para ver se a gente, se esse formulário é bom mesmo para fazer esse tipo de pesquisa, entendeu? E aí, você pode utilizar isso também no consultório. Eu posso, eu suspeitei que a criança tem safra, a mãe disse que não bebeu, porque era crente, tudo mais, religiosa, não sei o quê. E você aplica o TIE, se deu nota 4, 5, tem algo aí, tem algo aí no meio. Pois é. E aí, a gente tem, muito interessante isso, eu nunca tinha ouvido falar desse. Pois é, se você quiser, depois você me dá seu e-mail, que eu encaminho o projeto, junto com o Coy. Ah, a gente tem outra coisa, a incidência de safra é muito grande. Se calcula no mundo todo, por exemplo, nos Estados Unidos, estava uma pandemia, se calcula no mundo todo, 9 mil. 9 crianças em mil. Em mil. É. Mas, assim, nascem 4 milhões de crianças por ano, então, você calcula quantos tem. Exatamente. É uma coisa muito frequente e nos alenta muito que realmente possa ser feita alguma coisa e a sua experiência de que as crianças melhoram. Quer dizer, quando a gente interfere precocemente nisso, a gente consegue dar uma segurada no processo. Agora, Bede, assim, bem, isso é tipo um casuízo, porque eu não tenho nenhum estudo avaliado, controlado, na minha experiência, eu observo que quando vai chegando a adolescência ou logo depois da adolescência, naquelas crianças que eram bem cuidadas, seguiam. que sejam, né? Isso. Eu noto uma... Precocemente, acompanhadas adequadamente, né? Eu noto uma melhora. E faz, e assim, isso a gente observa de uma forma geral nas síndromes de teratogênese, dependendo do grau de lesão que houve, né? Mas, como no álcool é muito variado, somente as crianças com fase e que não tenham... Porque o safra é o mais grave. Você nota o melhor, ainda melhor. Perfeito. E, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, façam perguntas. Aproveitem, doutor Isaías, aqui. A Fátima Clara, que é minha colega de turma. A Patinha está aí. Parabéns pela escolha do tema. Importantíssimo e pouco discutido. Isaías foi muito didático. Bete, obrigada pelo convite. Então, obrigada pela presença. Muito, muito feliz que seja um tema de interesse de todos, né? E eu queria também fazer outra pergunta. A gente ainda tem um tempinho aqui, ainda tem uns dez minutos, dá para a gente conversar mais um pouquinho, porque está muito bom. Esse papo está muito bom. Não vai acabar. A pena que chega uma hora que as pessoas ficam cansadas, não dá. Mas aproveitem para perguntar aqui, meninos, perguntem aí. Sobre, assim, a gente sabe que, do ponto de vista mais psiquiátrico mesmo, psicológico, psiquiátrico, a gente sabe que filhos de alcoólatras têm tendência a desenvolver alcoolismo. né? Você lê alguma coisa, sabe? Alguma coisa sobre isso, assim, em termos de, quando é o caso da mãe, porque a gente sabe que pais, homens, né? Alcoólatras, vão tender a ter filhos que vão caminhar ou para alcoolismo ou para uso de drogas, né? De uma forma geral. Já é uma tendência natural. E, quer dizer, no caso do pai. Aí, no caso da mãe, eu imagino que isso deva ser mais acentuado, né? Não sei, eu não li, você tem alguma coisa para falar sobre isso para a gente? Não, assim, a gente vê na prática o seguinte, quando o pai também é alcoólatra, é muito mais favorável à mãe. Então, eu gosto sempre de perguntar também, o pai bebe? Porque quando o pai bebe diariamente ou ele é alcoólatra, isso, geralmente, a companheira vai ter maior probabilidade de consumir, álcool, certo? Então, foi essa pergunta que você fez, Maia. Qual foi a outra pergunta? Eu pergunto assim, no caso do, a gente sabe que pai, pai alcoólatra tende a ter filho com adição, algum tipo de adição, né? E aí, por exemplo, essas crianças, você observa, assim, uma tendência maior à adição às drogas, né? Não digo nem só a drogas. Existem relatos, Beth, de que as crianças, de faz, do espectro, do álcool fetal, elas teriam maior propensão a ser alcoólatras na idade adulta. Então, o que eu sei disso é de literatura, porque os pacientes que eu acompanho, eles estão agora, na adolescência, ou chegando adulto jovem, então, eles ainda não têm autonomia de beber, de, assim, e não tem sido referido nas consultas, que, se eu fizer um menino, um adolescente, já está bebendo, eu não tenho notícia disso. Sim. Mas, assim, na literatura fala que é uma propensão maior a criança ser alcoólatra. Agora, quando eu tenho numa família, a mãe, o pai bebe, a mãe bebe, aí é um efeito independente do FASD, né? Uma família qualquer, digamos, a mãe não bebeu zero na gravidez, mas ela bebe hoje, e o pai também bebe, a criança tem chance maior de ser alcoólatra. Então, isso depende também de outros fatores ambientais e do contexto da família, né? Entendo. Aham, perfeito. Mas, assim, eu acho que o fato da mãe ter vivido e a criança ter coisa, isso por si só, para mim, não predispõe. O que predispõe mais é o contexto da família. Perfeito. Quer dizer, o meio é essencial, né? Perfeito. Tem uma coisa desequilibrada, um ambiente equilibrado, a criança tem muito mais chance de evoluir melhor, né? Não resta dúvida disso, né? A gente é produto do meio, com certeza, né? Só que, em relação ao álcool, é uma preocupação realmente muito grande, né? Porque eu me lembro até que teve uma época em que a Rede Globo botou uma novela em que a grávida enchia a cara, né? Tinha uma crise e tal, e aquilo, a sociedade brasileira de pediatria se posicionou, né? No sentido de que é realmente um desserviço. Sim. E a população imita muito os personagens das novelas da Globo, né? Exatamente. Então, muito. Aí, de repente, acha que aquilo é chique, né? É, exato. Então, assim, fazer essa atuação na mídia, né? Na mídia, para reverter o problema é fundamental, né? É uma prevenção importante, né? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, a Lilian, o Gleison, diz que é uma ótima palestra, o professor Isaías, sempre muito didático, tema muito relevante. Que bom que vocês gostaram do tema, e, claro, que a gente sabia que ia ser um sucesso com o professor Isaías aqui. Ah, né? O Gleison é meu amigão, foi meu aluno e fez genética, né? E é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Aí, Gleison, que bom que você está aí, gente. Muito obrigado, viu? A Lilian, que é minha colega de turma também, muito bom, muito obrigada pela presença, Lilian. Parabéns, excelente apresentação, tema importante, pois não é muito discutido, nem conhecido, né? E quais são as abordagens terapêuticas? Pergunta. E aí, eu acho que... As abordagens terapêuticas, eu acho que a gente já discutiu. Já discutiu, né? Eu acho, não há medicamentos específicos, a não ser pacientes com problema de atenção, déficit de atenção, fazer a risperidona, pode ser indicado. Mas o que eu enfatizo, o que é o mais importante, são as terapias. E fazer a terapia correta, porque a criança tem problema de linguagem, fono, tem problema cognitivo, fazer psicologia, terapia ocupacional, essas terapias todas. E como elas têm, geralmente, uma atenção boa, eu tenho um elemento para a terapia ser boa, entendeu? E nas crianças mais afetadas com um quadro de deficiência intelectual muito grave, aí as terapias também tendem a melhorar proporcionalmente ao comprometimento e ao dano cerebral daquela criança. Perfeito. Nós estamos vendo aqui a nossa querida colega, Cidéia Fátima, professora comigo lá na Estácia, nós fazemos internato, fazemos pediatria, e essa ideia da Fátima está com a mãozinha levantada aqui. Pode falar, Fátima. Igualmente, a palestra está sendo excelente. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou em acompanhamento de velocidade de crescimento, né? Então, a velocidade de crescimento, eu queria saber se você faz acompanhamento só gráfico, né? E aí também achei que é um pouco complicado, porque as mães que usam álcool durante a gestação provavelmente são mães de nível socioeconômico mais baixo. E eu não sei até o quanto a alimentação também pode estar comprometida, né? Então, como separar esses fatores nutricionais de sequela da SAC, entendeu? E seu acompanhamento é feito só graficamente. Certo. Fátima, né? Muito boas suas considerações. A princípio, a gente achava que o nível socioeconômico mais alto bebia mais, mas não é. eu acho assim, talvez beba vinhos caros e o quanto o outro bebe vodka ou chope ou cerveja. A questão é a seguinte, como a criança, toda criança que tem, eu acho que o pediatra tinha que calcular a VC em toda consulta, isso eu vivo, porque a criança nasce com 50 centímetros, cresce 25 no primeiro ano de vida, 12,5 no segundo, depois cresce 6 por ano fixo, que dá 0,5 centímetro por ano. Então, se a criança tem 4 anos, a velocidade dela deve ser 6 centímetros por ano ou 0,5 por mês. Então, eu acho, independente de qualquer coisa, principalmente se a criança tem baixa estatura, está no percentil abaixo de 10, quer dizer, a baixa estatura é percentil menor do que 3, mas se está no percentil abaixo de 10, eu acho que deve-se calcular a VC, porque se a VC está menor do que 0,5 por mês, alguma coisa você pode precisar fazer. E uma VC muito alta, por exemplo, de 1, de uma criança de 5 anos, pode ser um tumor de hipófise. Olha como é uma ferramenta útil que o pediatra deve fazer. Então, assim, eu acho que independente, viu, Fátima, de qualquer consulta de puricultura normal, eu já vi um caso de uma menina na puricultura, criança brincando, VC de 1,2. Foi fazer ressonância, tinha uma lesão cerebral. Então, assim, é uma ferramenta que eu acho que o pediatra tem que fazer. Às vezes eu digo, olha, eu vou dar expor nos pediatras porque não faz a VC. Mas todo pediatra, para mim, deve calcular a VC. Se a criança já tem déficit de crescimento, aí é que isso é importante, porque eu vou acompanhar, olha, ela cresceu mais aqui, ela cresceu menos. Mas, viu, agora, para eu correlacionar com a dieta, aí eu acho assim, que se você notar que ela está com a velocidade baixa e que é problema de dieta, é intervenção. Manda para a nutrição, conversa com a mãe, discute alimentação, entendeu, Fátima? Não sei se... Esse parâmetro é muito multifatorial, né? Então, me parece ser uma coisa complexa essa avaliação da velocidade de crescimento, porque é multifatorial, acho que é uma coisa que deve ser difícil de ser feita. Isso, não, mas eu estou dizendo, Fátima, que ela é mais uma ferramenta no seu... Na sua semiologia, eu tenho mais um dado. Não estou dizendo que ela vai fechar, vai fazer diagnóstico de tudo. Mas, como a criança tem déficit de crescimento, eu acho bom, você pode acompanhar no gráfico, porque o gráfico é visual, eu vejo, e eu calculo sempre, vê se é igual a tanto. Eu acho que é uma ferramenta boa em qualquer consulta de pediatria ou de genética, eu acho que deve ser uma ferramenta que você deve usar em qualquer... Mesmo as crianças normais, concordo que é multifatorial, tem muitos fatores envolvidos, mas se eu tenho uma criança com safra e que eu suspeito que está tendo déficit alimentar, aí eu vou intervir aí. E a velocidade de crescimento está diminuída e que eu detectei que foi por isso, aí você tem que agir aí, né? Não sei se é isso, Fátima, concordo com você que é multifatorial. Mas a minha opinião é que é mais uma ferramenta que você usa para você tirar dados sobre aquela criança. Muito obrigada pela resposta. Eu leio. Bom, ficaria aqui até 10 horas da noite, no mínimo, mas, infelizmente, a gente começa a ver que as pessoas ficam cansadas e o professor Isaías também deve estar cansado precisando. eu sempre estou empolgada com o pessoal das lindas e com você, Ivete. Então, a gente tem assim que agradecer muitíssimo, mas muitíssimo a sua presença aqui hoje, que é uma questão assim que nos deixou bastante felizes. Mais uma vez, eu reitero que o seu aceite do convite foi muito bom. É um privilégio, né? Com certeza. Eu é que agradeço, Beto, a oportunidade. Fico muito feliz. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, porque é um tema que tem muita dúvida, né? As pesquisas não fecharam as coisas, mas foi uma satisfação enorme. E eu é que agradeço a vocês. Eu passo, então, as considerações, o que você tem mais para nos dizer, o que você achou do trabalho, o que pode melhorar, enfim, para que a gente... Então, assim, o que eu queria dizer aqui, é um problema de saúde pública muito grande. O consumo de álcool por mulheres tem aumentado muito, mesmo mulher que não está grávida. E o diagnóstico de... O consumo de álcool na gravidez é alto em todos os locais, também, pelo estilo de vida moderno da mulher, que ela não casou mais cedo, então, ela vai para a night, na night sempre tem um drink, ela bebe com binge, e se ela tiver... Às vezes, ela estava grávida, não sabia. E lembrar que as cinco primeiras semanas de gestação são o período mais crítico para dar o efeito de teratogênese. O diagnóstico, ele é simples... Não é simples. A maior dificuldade, então, aqueles critérios, crescimento, neurológico e a face, eu acho que é fácil de identificar. O problema é que a informação de que a mãe bebeu nem sempre é confiável e nem sempre é verdadeira. Então, a gente... Se você identificou sinais de fenda, fenda palpebral, geralmente curta, filtro e lápis superior fino, pense em sarfe e insista de que aquela criança que aquela mãe bebeu. Não fique contente. Essa combinação de fenda, filtro e lápis superior pode existir em algumas síndromes de teratogênese, mas é muito rara. Então, ela é muito específica da SAF. Então, assim, para mim, o preditor muito importante é esse fenótipo facial. Você notou isso? Agora, pode ser incompleto, ela pode ter a fissura normal, mas tem um filtro longo e lápis superior fino, considere como um dado positivo para a SAF, ok? E valorizar, no acompanhamento dessas crianças, valorizar as terapias de habilitação e, positivamente, eu acho que elas vão melhorando gradativamente até a adolescência, principalmente na adolescência e adulto jovem. Lógico, elas vão sempre ficar com déficit cognitivo. Eu digo, melhorar, porque às vezes a criança é bem afetada e lá na frente você vê que ela melhorou bastante, ok? Então, era isso que eu queria apresentar e estou muito feliz, muito obrigado. Muito obrigada e vamos fazer outras. A sua ideia me aguçou aqui uma porção de outras ideias para a gente fazer aqui no nosso canal. Eu vou escrever aqui meu e-mail, viu? Está ótimo. Manda, por favor. e... Ok, Bela? Então, você pode me mandar um e-mail que eu te mando o projeto, você vai vendo aí com seus ligantes se tem alguma maternidade que vocês possam fazer. Eu tenho a impressão que ele já está autorizado na Plataforma Brasil, já. Perfeito. Está ótimo. Excelente. Agora, eu queria que as meninas abrissem a câmera para a gente poder fazer uma foto. O Diego pode fazer aí para nós? Beth, a Damares estava indo viajar e a Thais também. E a Mariana estava com problema no celular, não sei se elas vão conseguir abrir a câmera. Vamos ver quem é que pode abrir aí para a gente... fazer uma... registrar esse momento, né? Diego, quando estiver ok. Olha o meu amigo aí, Aloysio, Pátio, são colegas de turma, queridos, queridos, obrigada por vocês estarem aqui. Vou tirar a foto, tá, doutora? Sim, por favor, vamos abrir todos. Beleza. Ah, olha a Lilia. vou tirar. Meu fã-clube, viu, Isaías? Vou falar aquilo, você tem muito fã-clube. Espera aí, só um minutinho que não ficou boa. Fátima, coloca aqui, abre sua câmera. Ah, querida, só tem gente querida aqui, coisa boa. quando tiver. Lilia, vai um pouquinho mais para trás que está aparecendo só o seu ovo. Vou tirar, vou tirar. Tirei. Ótimo. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando a gente, espero que tenha sido uma... Uma...